Por que não vai ter yoga? Vai ficar muito grande Pode fazer um pouco de yoga no intervalo Acho justo Será? No intervalo a galera vai estar sentada Vai levantar Justamente pra dar uma Tá bom Agora vou relaxar um pouquinho Pra sentar aí Passou Só pra... O show Você tá notando isso? Tá notando isso? Ah, tá gravando o áudio Tá gravando o áudio, né? O áudio já era já A parte que a ensaio acabou Cara, eu já tô gravando o áudio Tá gravando tudo? Eu corto na pote lá O mais importante é bater Quando é que a gente vai fazer o nosso próximo ensaio? Então Pode ser domingo, não? Pode ser Amanhã Eu posso conferir? Não 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 Você vai, né? Não Você vai, né? Pode começar Não É? Pode ser sábado? Posso... Posso participar segunda-feira? Pode ser aqui então, domingo Não Não, não pode ser mais Pode ser domingo Pode ser domingo, não? Pode ser domingo 20 Mais cedo 25 25 25? 25 aqui 25 é domingo É bom É bom Olha só Bom, bom, bom Só quanto de manhã? É a última É a última É a última Qual que é a última? A última? Posso ver lá? Posso ver lá O que é isso aí? Que isso aí? Tem um bate com um... Pode ser, né? Pode ser isso aí, não? Pode ser isso aí, eu não chego aí Eu acho que tá no canal acho que tá no canal Faz aí 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 E aí